Tem mais informações, por isso eu converso agora com o delegado Diogo Luiz Barreira. Boa noite, delegado. Esse caso, o que aconteceu e vocês estão perto aí já dessa turma? Boa noite a todos, né? A Polícia Civil deflagrou essa operação que visa combater o roubo e furto de cargas, essa quadrilha especializada no roubo e furto de cargas, receptadas e roubadas e eram vendidas aqui na capital. Elas tinham duas empresas, né? Desses empresários aí, eles comercializavam essas cargas roubadas, receptadas. Muitas vezes essa carga não era nem roubada, o próprio motorista trazia a carga, eles faziam um boletim de ocorrência falso e em seguida começava a vender, a desolvar essas cargas aqui na região de Goiânia e na região da Grande Goiânia e Goiás e capital. Acontece bastante, né, delegado, nesses casos aí de falso furto, onde existe ali, né, o próprio motorista muitas vezes ajuda. Por isso que é bom a gente frisar, pra quem faz isso também tem pena, né? A pessoa pode se enrolar. Exatamente, é um crime, né, de furto mediante fraude e às vezes estelionato, que é uma pena alta, além da organização criminosa que eles vão responder também. Então é um comércio bastante lucrativo, aumentou muito o roubo e furto de cargas de aço. Esse pessoal só mexia com, trabalhava com cargas de aço, com valor agregado bastante alto agora nessa época de pandemia.